vai esse aqui é o lord snow lord snow dá umas voltinhas aí vai andando lord snow sai da frente rapaz para o outro lado vai traz ele aqui de frente para mim ai ai para ai para ai o loco isso continua rodando pronto obrigado é o caixa bonito ok obrigado 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 obrigado